Nada É Igual Todo O Universo Se Formou No Seu Falar Teologia Pra Explicar Ou Big Ben Pra Disfarçar Pode Alguém Quer Duvidar Sei Que Há Um Deus A Me Guardar E Eu Tão Pequeno E Frágil Querendo Sua Atenção No Silêncio Encontro Resposta Certa Então Dono De Toda Ciência Sabedoria E Poder Ó Dá-Me De Beber Da Água Da Fonte Da Vida Antes Que O Ar Já Ouvesse Ele Já Era Deus Se Revelou Aos Seus Do Crente Ao Ateu Ninguém Explica A Deus Nada É Igual Ao Seu Redor Tudo Se Faz No Seu Olhar O Universo Se Formou No Seu Falar Teologia Pra Explicar O Big Ben Pra Disfarçar Pode Alguém Ter Duvidar Sei Que Há Um Deus A Me Guardar E Eu Tão Pequeno E Frágil Querendo Sua Atenção No Silêncio Encontro Resposta Certa Então Dono De Toda Ciência Que Há Um Deus Atenção Sabedoria E Poder Ó Dá-Me De Beber Água Da Fonte Da Vida Antes Que O Ar Já Ouvesse Ele Já Era Deus Ele Já Era Deus Se Revelou Aos Seus Do Gentil Aos Judeus Ninguém Explica A Deus Ninguém Explica Ninguém Explica A Deus Ninguém Explica A Deus Ninguém Explica A Deus Ou Se Acredita Ninguém Explica A Deus Ninguém Explica A Deus Que Se Duvida Ou Se Acredita Ninguém Explica Ninguém explica a Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder A carne de bebê Dá toda a força e da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Oh, Deus, tu és o meu Deus Oh, Deus, tu és a minha rocha e fortaleza Sim, tu és real Oh, Deus, não importa quem duvide Oh, tu és Deus Tu és Deus Tu és Deus Oh, Deus Aleluia Oh, ninguém explica Aleluia Oh, Deus Ninguém explica Deus